Tá me contando quando ela apareceu Sorriso envolvente, jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final, juro, não acreditava No que tava acontecendo Sorrinha me olhava e o que não foi crescendo Foi direto a volta, sorrinha, eu pude acreditar E quando me ouvi, ele começou a falar Vai, vai, vai 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 Bora, pra ver Inhala barriga Toma canso da lá palha na rachada Toma canso, da lá palha na rachada E aí ta gostou Toma, 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 toma Toma canso da lá palha na rachada Toma canso, da lá palha na rachada Tem o cara hein Não, 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 não.